Verificação dos recursos Antes de começar a instalação, você deve conferir se todas as peças listadas no manual de instruções de fato estão dentro da embalagem do produto e se você possui todas as ferramentas e materiais necessários para fazer a instalação conforme detalhado no manual de instruções. Ao longo desse treinamento, quando a expressão traseira for utilizada, estamos nos referindo à proximidade com a tampa traseira da picape. Já quando a expressão dianteira for utilizada, nos referimos à proximidade com o vidro traseiro da caminhonete. Preparação da caçamba Inicialmente, deve-se verificar se a borda da tampa traseira está livre do protetor de caçamba ou de qualquer outro componente que interfira na instalação da capota rígida. Caso isso ocorra, deve-se desinstalar o componente e, no caso do protetor de caçamba, cortá-lo 10 milímetros abaixo do raio de dobra. A capota foi desenvolvida para ser apoiada sobre a lata do carro, por isso, a caçamba precisa estar isenta de qualquer outro acessório automotivo, como, por exemplo, protetores de caçamba com borda e Santo Antônios. Se a picape tiver protetores de caçamba com bordas, antes de prosseguir com a instalação, é necessário removê-las, cortando-as. Se qualquer parte do protetor invadir mais do que 15 milímetros da área interna da caçamba, o mesmo deverá ser cortado. Nos cantos superiores, deve ter no mínimo 50 milímetros livres de protetor de caçamba para o correto acoplamento da capota. Toda a extensão da borda da caçamba deve ser limpa com água e detergente e, posteriormente, com álcool isopropílico. Na maioria dos modelos de caçamba, existem aberturas localizadas nas extremidades, próximas ao vidro traseiro. São por esses pontos que a água e poeira entram na caçamba e, por isso, recomenda-se fechar essas aberturas com PU preto. Na borda frontal da caçamba, fixa-se o EVA e corta-se o comprimento em excesso. A borracha mais fina deve ser aplicada em toda a parte interna da borda da caçamba, em formato de U, pois é essa borracha que a auxiliará na vedação do produto. Montagem do produto Apanha-se o perfil lateral e puxa-se a borracha de vedação para fora dele. Não se deve encaixar o perfil esteira com a borracha do lado de dentro. Esse é um detalhe primordial para que não haja má funcionamento do produto. Nos dois lados dos perfis, deve-se passar trava-rosca nos parafusos e fixá-los levemente, sem dar o aperto final. Somente após todos os parafusos estarem levemente posicionados, é que executa-se o aperto final e, com o torquímetro, certifica-se que o torque seja de 15 Nm. Antes de prosseguir, verificar se o alinhamento da esteira confere com a imagem. Teste de funcionamento Para realizar a testagem, é necessário conectar o chicote elétrico que está ligado à bateria do veículo e o chicote elétrico da caixa do mecanismo, acoplando o fusível para a ligação do sistema elétrico. Acionando o controle remoto, que é codificado de fábrica, deve-se testar o funcionamento da capota rígida retrátil automática, abrindo-a e fechando-a por três vezes. Durante esse processo, deve-se lubrificar o local com o silicone spray. Feita a testagem e lubrificação, a tampa já pode ser parafusada sobre a caixa. Para isso, fecha-se completamente a capota rígida e desconecta-se o chicote da bateria. Deve-se encaixar as duas coberturas de acabamento, uma em cada perfil, e fixá-las com as batidas de um martelo macio. Acoplamento na picape Sugere-se que o acoplamento da capota rígida na caçamba seja feito por duas pessoas, cada uma segurando um lado da capota. Após acoplar a capota na caçamba, é necessário posicionar corretamente a borracha de vedação dianteira, localizada rente à tampa da caixa. A forma mais fácil de se fazer isso é erguendo a dianteira da capota com os joelhos enquanto puxa-se a borracha para o lado de fora. Feito isso, empurra-se a borracha para baixo, entre a caçamba e a carroceria. Para posicionar a capota rígida corretamente, deve-se empurrá-la para a frente o máximo possível, tomando cuidado para que a força seja aplicada na caixa e não na esteira. Feito isso, posiciona-se os quatro sargentos, que devem estar alinhados, aos calços existentes nos perfis laterais. Caso os alívios do protetor de caçamba não coincidirem com a posição de fixação dos sargentos, eles podem ser deslocados até 100 milímetros da posição original. Existem modelos de capotas que não possuem calços. Nesses casos, os sargentos devem ser posicionados o mais próximo possível das extremidades dos perfis. Encaixa-se uma peça de alumínio na outra, pressiona-se o perfil contra a caçamba e posiciona-se levemente os parafusos nos sargentos, sem dar o aperto final. Com os quatro parafusos posicionados, dá-se o aperto final nos dois sargentos dianteiros e, posteriormente, nos dois traseiros. Tem protetores de caçamba que interferem na instalação dos sargentos. Nesses casos, aquecer o protetor com um soprador térmico, até que ele fique maleável o suficiente para criar espaço para os sargentos. É necessário que os perfis laterais estejam alinhados entre si. Essa verificação se faz medindo a distância entre os perfis laterais, próximo à dianteira e próximo à traseira. A diferença entre as medidas não pode passar de 2 milímetros. Caso isso ocorra, deve-se ajustar o torque das presilhas. O mínimo é de 5 Nm, e o máximo é de 12 Nm. Furação da caçamba. Iniciaremos essa etapa fazendo os furos nos quais passarão os drenos, que vão expelir a água para fora da picape, e o chicote, que permitirá a ligação elétrica do produto. Com uma serra-copo de 50 mm, faremos um furo no lado direito e outro no lado esquerdo do protetor de caçamba. Com a serra-copo de 30 mm, também em ambos os lados, faremos os furos na lataria da caçamba. Para realizar o furo na lata, recomenda-se cautela para não danificar o painel da carroceria. Isso porque o espaço que separa a caçamba da carroceria é muito pequeno. Passagem do chicote e drenos O chicote possui proteção contra curtos circuitos e sobrecargas, mas não deve ser conectado a qualquer outra parte elétrica da picape, como, por exemplo, tomadas 12 volts ou qualquer outra derivação do chicote do veículo. Para fazer a passagem, deve-se soltar a parte do chicote que possui conector preto no vão existente entre a caçamba e a carroceria e puxá-lo a partir do furo do lado esquerdo, aproximadamente 30 cm para dentro da caçamba. Feito isso, é necessário lubrificar esse furo com graxa a fim de evitar a oxidação do local. Acompanhe a capota rígida retrátil as borrachas que farão o acabamento dos furos feitos na lata. A colocação delas é imprescindível para auxiliar na vedação e para impedir que a vibração corte os fios, causando um curto circuito. Na parte de baixo da picape, o chicote do produto deve seguir o chassi e acompanhar o chicote original da caminhonete ou próximo à linha de freio. Na primeira fixação, entre a caçamba e chassi, não se deve deixar o chicote muito esticado, pois como essas partes se movimentam de forma independente e intensa, elas podem rompê-lo, ocasionando curtos circuitos. A sua fixação no chassi deve ser feita através de abraçadeiras plásticas e recomenda-se aplicar uma abraçadeira a cada 30 centímetros de cabeamento. É muito importante que ao longo da instalação, ele não seja fixado próximo a partes móveis e quentes, evitando que o mesmo se rompa ou derreta. A subida do chicote até a bateria pode ser feita com a ajuda de um arame, a haste ou a cinta da própria embalagem do produto. É importante desviar da barra da direção, passando próximo à lateral do veículo até a sua bateria. Deve-se conectar os seus terminais na bateria respeitando as cores dos fios de cada polo. O fio preto conectado ao polo negativo e o vermelho conectado ao positivo, deixando o porta-fusível aparente. O chicote foi desenvolvido para atender todos os modelos de picapes, independente da posição original da bateria. Com isso, ao término da fixação, poderá sobrar um pedaço de cabeamento que deve ser enrolado e fixado a ele mesmo. Feita a conexão na bateria, é necessário fazer a ligação na capota rígida. Para isso, deve-se unir o conector preto do chicote com o conector da capota. Deve-se acoplar o dreno plástico nas mangueiras, rosqueando até o final. Na sequência, encaixar o anel de borracha no dreno e fixá-lo na caixa, girando 90 graus no sentido horário até sentir o clique de encaixe total. Após aplicar silicone spray nas borrachas, deve-se empurrar as mangueiras em torno de 2 centímetros para fora, tomando cuidado para que a mangueira não fique obstruída pela proximidade com a cabine. É importante verificar que os drenos não fiquem com dobras ou encostados na carroceria, pois isso não permitirá que a água coletada escoe, causando inundações ao interior da caixa e danos irreversíveis ao produto. Teste de travas com a capota fechada, trava-se o produto girando o trinco no sentido anti-horário e no controle remoto aciona-se o botão de abertura. Neste momento, a capota deve emitir um ruído indicando que está ativa, mas não deve se mover. Se algum dos lados movimentar-se, deve-se verificar se a esteira está desalinhada ou se existe alguma obstrução que impeça a esteira de completar o seu movimento. Borrachas A primeira borracha que aplicaremos é a da parte de cima da tampa traseira. Para isso, primeiro é necessário limpar minuciosamente toda a área de aplicação com álcool isopropílico, aguardando a sua completa evaporação. Em seguida, aplica-se o primer respeitando o tempo de 5 minutos antes de realizar a colagem da borracha. O primer é essencial para que a fita fixe e resista as intempéries, não soltando-se ao longo do tempo. Com a capota completamente fechada e com o trinco fechado, posiciona-se a borracha rente à capota, mantendo-se aproximadamente 2 milímetros em relação ao perfil lateral e remove-se o liner da borracha ao mesmo tempo em que ela for sendo aplicada. O excesso de borracha deve ser cortado, respeitando os mesmos 2 milímetros de distância do perfil. Os adesivos de fixação são ativados por pressão, por isso, deve-se bater com um martelo macio por toda a extensão da borracha fixada. Na sequência, faça a colagem das duas borrachas laterais do kit de vedação. Nas laterais, próximo à tampa traseira, podem existir acabamentos plásticos ou partes do protetor de caçamba que precisam ser removidos para a aplicação das borrachas laterais do kit de vedação. É preciso retirar as duas peças plásticas, cortar a parte que interfere na colagem das borrachas e colocar novamente os parafusos de volta na picape para fixar as abas do protetor de caçamba. Em outros modelos de protetor de caçamba, talvez possa ser necessário algum tipo de recorte ou alívio para deixar livres as áreas onde as borrachas serão aplicadas. Posteriormente, deve-se limpar minuciosamente toda a área de aplicação com álcool isopropílico, aguardando a sua completa evaporação. Em seguida, aplica-se o primer, assegurando que o tempo de 5 minutos de pausa seja respeitado. Feita a preparação do local, deve-se medir e cortar a parte inferior das borrachas laterais, de acordo com a altura da caçamba de cada picape. Somente após esse processo é que faremos a colagem das borrachas laterais de cima para baixo, removendo o liner das mesmas ao mesmo tempo em que elas forem sendo aplicadas. os adesivos de fixação são ativados por pressão, por isso, deve-se bater com um martelo macio por toda a extensão da borracha fixada. Com a capota fechada, deve-se verificar se as borrachas laterais não se sobrepõem à pestana da capota. Caso isso ocorra, deve-se cortar o excesso, deixando uma folga entre elas, para uma não interferir na outra. A próxima borracha que deve ser colocada é a que vai na parte inferior da tampa traseira da caçamba. Novamente, é necessário limpar o local com álcool isopropílico, aguardar a evaporação do produto e aplicar o primer, respeitando a pausa de 5 minutos. A posição de início de aplicação da borracha inferior coincide com a posição em que a borracha lateral termina. Se necessário, deve-se cortar o excesso de borracha. Os adesivos de fixação são ativados por pressão, por isso, deve-se bater com um martelo macio por toda a extensão da borracha, respeitando o tempo de 30 minutos antes de fechar a tampa traseira. Acoplamento do dreno traseiro. Encaixa-se os drenos traseiros da capota rígida retrátil, rosqueando-os nas ponteiras traseiras dos perfis laterais. Em seguida, encaixa-se a ponta das mangueiras nos furos existentes nas duas borrachas laterais do kit de vedação, cortando o excesso se necessário. É imprescindível aguardar pelo menos meia hora antes de fechar a tampa da caçamba novamente. Acessórios. Posterior à completa instalação da capota rígida, é possível inserir outros acessórios, pois existem trilhos nos perfis laterais, que asseguram o acoplamento dos mesmos sem necessidade de furação. Qualquer acessório só deve ser acoplado após a completa instalação da capota rígida no veículo. A Keco disponibiliza para compras kits de fixação para acessórios. O kit de fixação para Santo Antônio é compatível com todos os Santo Antônio's Keco e com a maioria dos Santo Antônio's existentes no mercado. A Keco Legenda Adriana Zanotto